Salve chat, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Dílian e eu vou zerar o Cuphead inteiro sem dar um único tiro Mas Dílian, como é que isso vai funcionar? Boa pergunta meu camarada Nós usaremos a relíquia do amolador, com ela toda vez que a gente usar uma para vai vir o machado e fazer assim ó Então vamos começar essa saga com a meleca melecosa Tudo errado Vulgo chicletão Vamos zerar todo o chat Vambora Que desgraça Que começa a batalha Você tá pronto? Round 1, fight Bora chat, vou pegar essa bola aqui mano Ó, abaixou Putalha, nossa, vocês viram que eu fiquei na cara, eu ri na cara do perigo Nossa senhora Toma Ó chat, a gente sempre bate na bola por trás, tá ligado? Ih, cara Calma Calma Beleza, calma chat Ó, quer outra? Ó, quer outra? Ai mano, quando ele quica de ladinho, no fim do mapa ele vai mais longe, ó lá Ó, chat, não é bom a gente bater de frente assim ó Que burro dar zero pra ele Ó, chat, bater de frente é mais perigoso ó Uh, chat, chat, que cheiro é esse? Cês tão sentindo o chat? É o cheiro da vitória Pessoa no fedor Tá Tá batendo, chat O foda desse desafio mano, vai ser que tipo assim Pô, nós vamos ter que bater infinito, olha aqui, já foi mais de 10, quantas que foram? Nem sei, velho Opa, abaixa Mano, o cara não me pega, eu sou, eu sou Ó, o pau quebrado, pai, eita, boa Vem, briga lá, vai, rapaz Ai, meu, eu Uhul Adeus, seu otário Toma Ó, já foram? Ai Droga Mano, ele pula muito mais baixinho, velho Como assim? Por não saber Ó, pulou alto Pulou baixo Pulou alto Pulou baixo Tá Meu Deus do céu, Berg Nossa, e socorro, né? Toma Os caras tentaram me matar A terceira vez ia dar sorte É sim Toma Ó, ó Esquiu Baixei Não, tranquilo Ele vai pulando, eu vou desenhando Lá, lá Você não viu nada Vai, chat Vem Bora, chat Agora eu tô esperto, mano Eu tô esperto, chat Eu não cometerei os mesmos erros novamente Sabe por quê? Sabe? Porque errar é humano E permanecer no erro é errado Nossa, quase que eu ia Eu fui brincar Eu não cometerei os mesmos erros novamente Peraí, chat Esse aqui É o óculos do like? Ah, não esquece de deixar o like do vídeo E essa aqui, chat, é a pérola A minha polvinha E se você não se inscrever e deixar o like no vídeo Olha o que acontece Eu vou te pegar Agora vai O meu nome não é Dylan, velho Alguns momentos depois Meu nome é Ari Eu não tô nem aí Tá, tá Tá, 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 tá Tá, pensando o quê? Eu vou destruir você Tome Toma mais uma Que é outra Me fala que você quer outra Chat O que que é isso? É o cheiro De derrota Que ele está emanando Eu sou louco Nossa senhora Essa não Essa não deu nem graça Eu e eu Já tô 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 craque já Vai dar Quase que erros foram cometidos Mas não foram cometidos Porque eu me pedi os erros de acontecerem Antes que eles fossem cometidos Um Mega Man Não Desgrama Nós só temos uma vida Ai, mano Tô começando a suar aqui Chate É bom que ele já veio até com a lápis Pronta pra eu enterrá-lo Toma Tá Chate Nossa, isso aqui tá fácil, hein, mano Pula, dá dash Bate, dá dash Será que dá certo 100% das vezes? É 100% eficaz? Ai, mano, eu vou passar mal Oh my god Oh my god Meu Deus, mano Calma Toma Toma outra Não adianta Ele tá querendo me enterrar Você Você foi enterrado Receba O melhor do mundo, graças a Deus, pai Ai, meu coração, mano Eu vou morrer Chate, olha lá Olha lá, mano Três fucking minutos e 40 segundos Porra Tudo isso? Mano, isso aí é um tempo de soltar um cadão O primeiro chefe O Bumbaloo foi derrotado E que venha o próximo Opa Nossa, que beleza incrível Até esqueci o que eu ia falar Ah é? Se você gostou do vídeo Se inscreva no canal E clica aqui para assistir mais vídeos como esse E... Obrigado.